Ah, ok, 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 eu vou contar. Jantamos super bem. Acreditam que ele mesmo preparou o jantar? Como? Como assim? Não foi a um restaurante? Não. Os garotos levam meninas pra jantar fora, não preparam o jantar. A não ser que ele seja chefe, ou... Bom, eu não sei se ele é chefe, eu não sei o que ele é, eu não sei, não sei. A única coisa que eu sei é que tinha muita coisa gostosa, ele fez muitíssimas coisas. Pra começar, tinham duas entradas. Uma era um creme frio. E a outra era um creme quente. Obviamente, eu preferi o quente, né? Ai, não sei. Aí, olha só, depois a gente comeu uns rolinhos de salmão e um pato que estava delicioso. E também tinha uma saladinha, tinha umas pastinhas, essas coisas. Bom, desde que o pato não tenha sido o prato principal, tudo bem. Ai, esse era o prato principal do... O pato? Mas agora conta pra gente da... Sobre mesa. Aí, nós pegamos duas colherzinhas e aí ficamos comendo juntos, compartilhando da mesma... A sobremesa. Aham. Então, te pediram uma sobremesa de colherzinha na boca? Aham. Meninas, esse garoto de verdade é um romântico. Ai, é verdade, é sim. É um amor. Gente, mas não existem nas caras assim. Não. Na verdade, não. É que o Germano é o amor. Como se ele fosse de outro mundo. Maravilhoso. Não, me solta, me solta, me solta, me tira daqui, me solta. Cris, Cris. Temos que desfrutar do que acontece na vida. Não adianta ficar estéreo. Quando você pode ficar assim, nunca... Me tira daqui, maldito. Além disso, quer saber outro? Eu vou desfrutar disso aqui quando eu tô afim. Quando eu sei que eu posso sair a hora que eu quiser, entendeu? Cala a boca. Calado. Esse esquadrão de paparazzi e de jornalistas é a morte, cara. Entendeu? Já entendi. Ah, então fica calminho. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Anda, me larga. Não, não, não. Fica quieto. Não, não, não. Corre. Aí. Esperem. Tieto. Quem é? Quem é? É o entregador de pizza. Calma. Quem? É o entregador de pizza. Não. Você pediu pizza? Eu não pedi, mas tá aí. Não, mas bela aí, tá estranho. Eu tô com fome. Esse é um truque. Um truque muito velho. Não sei, cara. Não, espera aí. Cris, você pediu pizza? Você pediu pizza? Eu não, eu não. Foi você? Foi você quem pediu. Eu fui. Toma aí. Não, o que? Não, o que? O que? O que? Quanto é? Não sai daqui. Eu trago o dinheiro agora, tá? O que? Você pediu a pizza? Não, não, foi você. Não tenta me enganar, não, tá? Você sabia que ele tá vivendo a pizza? Foi ele, sim, foi ele. Foi você que pediu a pizza? Eu sei que foi você que pediu. É isso mesmo, ele tá vivendo dois meses a pizza. É isso mesmo, dois meses. Essa pizza aí não é o nome de quem, hein? Ah, eu acho que... Pizza. Papa. Paparazzi. E aqui, maldão? Não, não é a tua, maluco. Toma. Isso é pra aprender. Toma, seu maldito. Segura. Da viagem, segura ele aí. Apenas. Isso é pra parar de enganar os outros. Vai, pula, bate nele. Agora segura ele aí. Isso, vai. Segura ele. Isso, deixa ele assim em pé pra mim. Isso, vai. Não, não foi eu, não. Não, não foi você que matou. Foi sim, você bateu por hoje. Foi juntos. Eu vou recorrer, agora tá muito nervoso. Eu quero ir pra serra com você hoje mesmo. Olha, eu também, mas... Com isso tudo não vai dar. E por que não? Por que não? Por que essa noite não dá? Porque eu não quero que todo mundo saiba. E também por causa dos paparazzi. Olha, esquece os paparazzi, tá? Hein? Eu tô louco pra ficar com você, amor. Olha, pensa bem. Pensa, não dá pra gente sair daqui agora e ir direto pra serra. Ok? Eu também tava querendo ficar sozinha com você. Ok, então vamos. Mas agora? É, agora. Deixa todo mundo. Vamos. 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 Vem. Tá bom. Vem. Vamos pela escada. Não tem ninguém. Agora. Shhh. Não, 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 corre! Opa, opa, opa! Fiz isso por você. As vezes eu não entendo esses paparazzi. Esses caras todos merecem a morte. Meninos. Meninos, eu tô com uma sensação estranha. O quê? Como se estivesse sendo caçada, acossada, invadida, perseguida. Ah, pelo poncho. Ai, meu Deus, socorro, gente, socorro! O que foi? O que foi? A escada tá lotada de paparazzi. Temos que arrancar a porta porque estão nos seguindo até aqui. O quê? Tome, come aí, come, come. Nem vai dar pra eu ver minha tia. Tira essa droga da minha cara! Eu não vou poder viajar pra ver meus amigos na escola. Ei, ei, ei! Galera, é meu aniversário! Escutem, escutem, peraí, 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 peraí. Escutem, por favor, escutem, escutem aqui rapidinho. Posso, escuta! Tô escutando. Galera, parece que tem uns 140 fãs aqui esperando pra tirar foto do ano. A gente tá na rua, em frente ao edifício onde mora o pessoal da banda do momento. O quê? Somos nós, galera. Isso! São os jornalistas que garantem que tá rolando um romance entre Du e Ucker. Inclusive, que ela tá grávida. Se tá grávida, tem que comer. Toma. Essa aí piorou de vez. Como? Se nem eu sabia! Agora sim, ela tá maluquinha. Uma jornalista? Como assim? Foi você? Escutem! Calma, calma, calma! O que que foi? Gente, estamos aqui a postos desde cedo. Estamos esperando pra fazer a fotografia que ficará famosa amanhã. A imagem inédita que vamos fazer de Ponchoane, do Uckerfay e, claro, do Cris. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu não acredito nisso. Ai, não. Cris. Ai, meu Deus. Essa voz tá parecendo... Dani? 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 Não, mas a Daniela me disse que ela está em Londres. Quem é a Daniela? Não. Por que não? Não. Não pode ser, ela me disse que ela está em Londres. Desgraçada, me seguiu até aqui. O quê? O quê? Por que tô me olhando assim? Por que foi você que falou com ela? Foi sua ex-namorada que deu nosso endereço pra eles, né? Olhem, em primeiro lugar, ela não foi minha namorada. Ela foi um... 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 Escuta uma coisa, olha só a confusão que você meteu a gente. É, por sua causa, a gente tá aqui, refém dos paparazzi e dos jornalistas lá fora. Estamos aqui, votando por tudo isso, por sua culpa. Agora é minha vez. Calem a boca, porque é meu aniversário. Além disso, eu vou dizer uma coisa. Você lia as cartas para a louca da tia dela, não é? E esse aqui deve ter trazido os paparazzi, porque ela sim é a louca. Essa maluca vai casar, tem mil coisas pra fazer. E a última coisa que faria seria trazer os paparazzi aqui, ok? Ah, é? Senhorita, espelho mágico, qualquer um pode ter chamado. Até uma pessoa aí que passa pela rua. Ah, cala a boca. Pois é. Ah, tá, 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 chega, 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 chega. Alguém tem um celular? O meu tá lá em cima. O meu tá no carro. Droga. Eu peguei o celular. Ai! Alô!